Você acompanha agora no Esporte 10 a roda de capoeira do professor Bahia. Ele que representa o grupo Oficina da Capoeira aqui na nossa região, aqui na cidade de São José dos Campos, inclusive na Academia Calazans Camargo também. O seu aluno Rodriguinho Ratinho é o responsável pelas atividades. Vários mestres e vários grupos participaram. Lotou, gente, lotou lá no Chacras Reunidas. Confira. Vários mestres e vários grupos participaram. Vários mestres e vários grupos participaram. Música 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 No próximo bloco, Peneirão, seletiva do Jets, equipe vitoriosa de futebol americano aqui da nossa cidade de São José dos Campos. Daqui a pouquinho, não sai daí. Música 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 Música